Olá, seja bem-vindo a mais um Semanário Informativo, onde pode encontrar as últimas novidades sobre o voleibol português. Vamos aos destaques da semana. O Clube Desportivo das Aves recebeu o Vila Condense para a Liga Lidl, jogo que a Volley TV acompanhou em direto e em exclusivo. As equipas portuguesas dão cartas lá fora nas competições europeias. E saiba ainda a agenda dos próximos encontros na TV mais à frente neste Semanário. Este fim de semana, o Ginásio Clube Vila Condense foi até à Vila das Aves à procura de uma vitória, resultado que conseguiu com segurança. Num jogo de disputa direta por um lugar nos oito primeiros classificados da Liga Lidl, Clube Desportivo das Aves e Ginásio Clube Vila Condense entraram em campo empatadas em número de vitórias e ambas apenas com o objetivo de vencer. O encontro começou bastante intenso, mas com um ligeiro ascendente por parte do ginásio, que começou a ganhar uma vantagem confortável no set desde muito cedo. Naquele que viria a ser o set mais desequilibrado, Ana Frege fechou por 16 a 25. Já no segundo, o Desportivo das Aves não deitou a toalha ao chão e esboçou uma resposta ao centro anterior. Mais organizadas entraram a vencer por uma boa margem o Vila Condense, chegando mesmo a ter uma vantagem de 4 pontos. A altura em que Ana Figueiras assumiu o serviço e forçou-o ao erro de receção por parte das avences, que viram assim a sua vantagem de ser anulada. Com oito serviços seguidos, fechou mesmo o set por 19, 25. O terceiro e último parcial foi o mais equilibrado e disputado do encontro, a ser conduzido com paradas e respostas. Com Margarida Maia a ser preponderante na parte final, o Vila Condense fechou por 22, 25, o set. Trabalho emocional completamente diferente nos três setes. O primeiro set nós controlamos o set inteiro, do princípio ao fim, tivemos muito claros, muito focados. O segundo set, um set tivemos sempre a perder e nós fomos alertando que sabíamos que ia ser um set de alguma paciência, porque o Aves, com uma linha de recepção instável, bastava um ou dois momentos nossos de bom serviço e o set podia mudar e foi o que aconteceu e nós aguentamos-nos até aí. E o terceiro set foi equilibrado até ao fim e nós conseguimos manter-nos dentro desse equilíbrio e esperar pelo momento certo para fechar o jogo. Muito disputado, em que nos momentos decisivos o Vila Condense soube manter a calma e acabou por ser o justo vencedor. Com esta vitória, o Genaço Clube Vila Condense acendeu ao nono lugar e o Aves manteve-se em décimo segundo. Esta semana comecemos por falar dos jogos da décima ronda da Liga Lidl que ocorreram no último fim de semana. O AJM Futebol Clube do Porto voltou a vencer, desta vez frente ao Sporting Clube de Espinho por 3x7x0, resultado que também foi obtido pelo Leixões frente ao Vitória, pelo Vila Condense frente ao Aves e pelo Porto Volley frente ao ABC. O jogo mais rinhido desta jornada chegou à negra, acabando com a vitória do Clube K sobre Boa Vista. A tabela classificativa não teve grandes mudanças, à exceção do Vila Condense, que com a vitória subiu ao nono lugar e está assim mais próximo do objetivo da série dos primeiros. Em consequência, o Boa Vista e o Castelo da Maia desceram uma posição. O AJM Futebol Clube do Porto continua invicta e com o primeiro lugar assegurado, enquanto que a Lusófona continua em 12º lugar, ainda sem nenhuma vitória. O Sporting recebeu no pavilhão João Rocha os académicos de São Mamed para o duelo da nona jornada e a equipa verde e branca foi superior em todo o encontro, vencendo por parciais de 25-15, 25-19 e 25-14. Na Liga Una, a nona jornada foi recheada de jogos duros, com a fonte bastardo a vencer frente à Associação Académica de Espinho por 3x7 a 2, resultado que também foi conseguido pelo Benfica frente aos Mouris e pelo Sporting Clube de Espinho frente à Vitória. Já o Sporting, o Castelo da Maia e o Leixões atingiram mais confortavelmente a vitória, vencendo por 3x7 a 0. No domingo, jogou-se ainda a jornada em atraso que opôs o Benfica e o São Mamed, e onde os encarnados venceram pela margem máxima. Ao contrário da tabela classificativa feminina, a tabela da Liga Una teve bastantes oscilações. Com a primeira derrota, os Mouris desceu para o 2º lugar, enquanto que os açorianos da Fonte do Bastardo alcançaram o 1º. O Sporting de Espinho e o Castelo também subiram nas posições em relação à semana anterior e a Académica de Espinho caiu para o 8º lugar. É de salientar que nem todas as equipas concluíram as 9ª jornadas. A equipa de séniores masculinos do Benfica apurou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de vencer na 2ª mão na República Checa. Os encarnados chegaram ao destino em desvantagem depois de perderem em casa, mas deram a volta à campeão e conseguiram uma vitória por 3-7 a 1. A equipa de séniores femininos da AJM Futebol Clube do Porto venceu ontem, pela margem máxima, as gregas do Olimpiakos, na primeira mão dos 16 avos de final da Taça Seve, disputada no Dragão Arena. A brasileira Renata Colombo cotou-se como a melhor pontadora do jogo e a segunda mão está agendada para o dia 24 de novembro, na ilha de Creta, e as azuis e brancas podem até perder pela diferença mínima. O Clube Desportivo das Aves treia-se hoje, pelas 20 horas, na Challenge Cup. As avenses recebem as francesas de Cannes, nesta que é a primeira mão dos 16 avos de final. A Taça de Portugal está de volta e, é já amanhã que se conhece os cruzamentos para a segunda eliminatória da prova. O sorteio acontece pelas 18 horas, por videoconferência. Tempo agora de lhe mostrar quais são os melhores jogos para acompanhar nas próximas jornadas. Hoje, o Benfica e o Sporting encontram-se para o tão esperado derby de Lisboa, pelas 19 horas, em direto na Benfica TV e, no fim de semana, poderá contar com as transmissões em direto na Sport TV, do jogo entre o Castelo da Maia e o Sporting, e na Volley TV e Bola TV, do encontro entre o Leixões e a AJM Futebol Clube do Porto. Por isso, já sabe onde e quando ver estas e muitas mais transmissões em direto, através também do microsite da Federação Portuguesa de Volleyball. Por esta semana é tudo o que temos para si sobre o Volleyball Português. Continuamos a contar consigo na próxima emissão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho